Música O Balanço Geral Líder de Audiência fica por aqui. Agora tem Ver Mais com a Maria Júlia. Obrigada, Gustavo, que é o nosso Eduardinho. Muito boa tarde, pessoal, que está em casa. Como vocês já estão vendo, o Ver Mais de hoje é especial. Todo feito por crianças que representam os apresentadores e repórteres aqui da RIC TV Oeste. Tem receitas, esporte, moda e muita diversão. Eu sou a Maria Júlia e a gente fica juntinhos. Até as duas da tarde. Vem comigo. Música Ver Mais especial é Braclaro com gostosuras. Nossa repórter, Lívia, que representa a jornalista Vanessa Presotto, vai trazer duas receitas surpresas pra gente. Olha só. Oi, Maria Júlia. Eu já estou aqui na cozinha com a Janice pra gente fazer a receita. Então, Janice, conta mais do seu trabalho, o que você faz. Então, eu vou contar um segredo, tá? Eu sou nutricionista, mas olha só o detalhe. Eu sou uma nutricionista de criança. Eu sou uma criança disfarçada de adulto. Ninguém pode saber, tá? Porque quando os pais vão lá no consultório, eu passo um monte de coisas gostosas pra eles comerem. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer umas receitas secretas, muito divertidas. Topa? Sim. Vamos lá, então? Vamos se vestir pra gente ir pra cozinha? Sim. Já está pronta pra gente colocar a mão na massa, então. Você vai me ajudar? Com certeza. Então, eu vou precisar largar o microfone pra gente começar. Então, vamos fazer um bolo. É um bolo surpresa. O primeiro ingrediente do nosso bolo é o ingrediente secreto, que é o milho. O que é o milho verde? Depois, a gente vai colocar meia xícara de leite de vaca. Meia xícara de leite de coco. Olha como ele é cremoso. meia xícara de coco ralado, pode ser qualquer coco ralado, uma xícara de açúcar e a manteiga, só que a manteiga acho que precisa da ajuda da colher. Agora o segredo é que a gente vai bater tudo no liquidificador primeiro. Agora a gente vai colocar dois ovos e o restante dos ingredientes. Então, você sabe quebrar ovo? Sim. Sabe? Que legal! Se você não soubesse, como é que você ia aprender? Quebrar! Então, a dica bem legal é que você quebre o ovo primeiro aqui dentro e depois a gente joga ali, porque se o ovo estiver estragado, a gente não perde a receita inteira, né? E aí, você gosta de ir para a cozinha? Sim. É? Adora? Que bom! E qual receita que você mais gosta? Bolo. Bolo? Hum! E bolo do quê? De chocolate. De chocolate. Agora a gente joga o fubá, a farinha de fubá. Isso. E por último, a gente joga o fermento. A minha mãe me ensinou isso, que o fermento vai por último no bolo. Vamos levar o resto lá para bater de novo? Apertando dois. Velocidade dois. Mexe mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E o três? Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Sabia que quando a gente estava dançando ali, eu faço ginástica? Sério? Eu gosto muito. Ah, e é muito bom, é muito importante se movimentar, né? Agora, a gente precisa primeiro untar essa forma. Você sabe o que é untar? Sim. Então explica para os seus amigos. É, você pega o óleo, coloca um pouco na... Pode colocar um pouquinho. Ah, tá. Coloca um pouco na forma. Aí você vai pegar o cotonete e vai passando. Pode colocar, então. Muito bem. E depois... Tudo bem. Sujeira faz parte, né? E agora a gente vai levar o nosso bolo para o... Forno. Forno. Forno a 200 graus por 30 minutos. Agora atenção você que está em casa. Será que criança pode mexer no forno? Ótima pergunta, Lívia. Muito cuidado. Se o forno estiver ligado, que estiver quente, precisa da supervisão de um adulto. Combinado? Agora, a gente, enquanto o bolo assa, a gente vai fazer o sorvete do Minions. E eu estou curiosa para saber o que é esse sorvete. E vocês, hein? E agora a Janice vai mostrar para a gente como fazer. Verdade. Você conhece os Minions? Sim. O que o Minion come? Banana. Banana? Então, será que o ingrediente secreto do nosso sorvete pode ser? Banana. Banana! Só que aí tem uma dica muito legal. Tem que ser banana congelada. Banana verde ou banana... Madura? Madura. Ou médio? Madura ou médio? Então, tem uma dica bem legal. Você gosta de doce? Gosto. Então a gente vai pôr a banana bem madura. Quanto mais madura a banana tiver, mais doce fica o nosso sorvete dos Minions. Aqui. Certo? Sim. Mais ou menos umas duas bananas para fazer um pouquinho de sorvete. Se você quer mais sorvete, a gente põe mais bananas. Tá. Porque os Minions adoram? Bananas. Bananas. E aí, vamos colocar um morango no nosso sorvete? Sim. Como é que é esse morango mais verdinho? Esse morango aqui é aqueles morangos bem grandões. Tipo o meu brinco, assim, ó. Tá vendo? É. É desse tamanho. É desse tamanho. E aí, a gente também tem que pegar e congelar, cortar ele para poder congelar. E aí, a gente vai colocar uma colher de iogurte natural. Uma colher. Isso. É só um pouquinho, só para ajudar a bater. Aqui. Muito bem. E aí, a gente vai bater com um mixer. Esse aqui chama mixer. E se a gente não tiver mixer em casa, como é que faz? Com o que que faz? Hum, ótima ideia. Aí, a gente pode bater com um liquidificador. Igual aquele que a gente fez o bolo. Tá bom. Mas daí, você deixa o adulto fazendo as coisas enquanto você dança. Olha que linda a cor desse sorvete, né? Uhum. Dá para ver que tem banana? Não. Não, por isso que ela é um ingrediente secreto. Muito bem. E aí, Lívia, a gente esqueceu de falar que a gente pode colocar... Aonde também a gente pode fazer? Com a pasta do bolo assim, né? Pode deixar assim. Ou você pode fazer nessas forminhas assim. Qual bolo você quer? Desse ou desse? Desse. Desse? Gente, eu quando vi os ingredientes, eu achei um pouquinho estranho. Tipo, meu Deus do céu, a gente vai fazer bolo com milho? E aí? E depois que você comeu, o que você achou dele? Nem teve gosto de milho, mas... Não parece que tem milho. Não parece que tem milho. Por isso que ele é um ingrediente... Surpresa. Vai para o milho. Eu estou garantindo para vocês que é muito bom esse bolo. O sorvete também. Está muito bom. Nem parece que tem banana. Por isso que é um ingrediente... Secreto. Genice, muito obrigada por ensinar a gente como fazer o bolo, o sorvete. Gente, volto para o estúdio com a Maria Júlia enquanto eu vou continuar comendo, tá? Feliz dia das crianças e um beijo. Obrigada, Lívia. Eu sempre faço esse sorvete e fica mesmo delicioso. E agora nós vamos falar de um projeto que melhora a vida de muitas crianças. E olha só quem vai representar o jornalista Diego Antunes. Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme. Estou na cavalaria da polícia militar e vou ver como os cavalos podem ajudar as crianças. Você gosta de fazer essa cavalgada hoje e outros dias? Sim. E também eu tenho uma pequena pergunta. Esse cavalo, tu tem medo dele às vezes? Não. Nem se ele te dá um coice? Ah, sim. Quais são os cavalos que tu faz essa cavalgada? Tu lembra? É um torpedo, milico e tostada. Qual é a velocidade que tu mais gosta de andar com eles? Rápido. Rápido mesmo? Tu não tem medo. Não, não tenho medo. Não. Sabiam que a Isabel está também na minha sala de aula? E agora eu vou começar a falar com a mãe dela. Tia, o que me ajuda essa cavalgada com a Isabel? Oi. A Isabel, por ela ser autista, a ecoterapia auxilia ela no comportamento, o equilíbrio corporal e o equilíbrio emocional. Eu estou aqui com a Solange, que é coordenadora. Solange, o que é o CAP? O CAP é uma entidade sem fins lucrativos que presta serviços na área da saúde, assistência social e educação. Então, no CAP funcionam atividades do pedagógico, na área pedagógica, que são as atividades educacionais, que atendem alunos com deficiência, autismo e o serviço de altas habilidades e superdotação. Também temos atendimentos na clínica, que são atendimentos na área da fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Quantas crianças e adolescentes são atendidos? Hoje, o CAP presta um atendimento em média de 320 crianças e adolescentes, que estão divididos entre os atendimentos da clínica, do pedagógico e altas habilidades e superdotação. Alisson, por que essa atividade é boa para as crianças? Então, ela é muito importante para as crianças, uma vez que o contato dela com os animais vai auxiliar ela de muitas formas, principalmente em relação ao tônus muscular, o equilíbrio e outras atividades que envolvem o campo motor. Além disso, o contato com esses animais vai fazer com que aumente a autoconfiança, a autoestima. Então, esse contato íntimo com os animais, o carinho, o alimentar, tudo isso vai fortalecer, além das questões motoras, também as questões de saúde mental dessas crianças. Então, é muito importante. Como essa atividade ajuda no corpo das crianças? Então, a ecoterapia é considerada uma das terapias mais completas. Ela trabalha todos os músculos do corpo. Ok. E você recebe um estímulo via medula espinhal, montado através da coluna do cavalo, passa para a coluna do cavaleiro. Bem interessante. Nunca sabia que isso podia acontecer, isso. Como vocês sabem, eu estou aqui na Polícia Militar e eu vou pedir para o Sargento Nekio, como é que a polícia pode ajudar nessa função. A Polícia Militar mantém uma parceria com o CAP, onde é ofertada essa atividade da ecoterapia. Então, a instituição fornece dois cavalos, dois equinos e os policiais, que conduzem esses cavalos durante as atividades. Esses cavalos são de índole mais dócil para facilitar os trabalhos e a estatura também deles é uma estatura não tão alta. Favorecendo, assim, os trabalhos da ecoterapia. Estou aqui com o Luiz e o Luiz é o profissional que está há mais tempo trabalhando aqui. 11 anos. Luiz, como é que você vê a evolução das crianças? A evolução das crianças a gente percebe no dia a dia. Eu acredito que seja uma das terapias que mais dá resultados. O corpo fica melhor? Com certeza. A criança melhora a postura, melhora a autoestima. A criança se sente melhor após a terapia. Nossa, isso ajuda mesmo. Não dá para acreditar como é que o cavalo ajuda as crianças. Eu desejo um feliz dia das crianças para todos e um grande abraço para todo mundo. Depois do intervalo, tem desfile de moda e tudo sobre o projeto atleta do futuro de Chapecó. Fica por aí que o Verma já volta. Fica por aí que o Verma já volta.